Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu falo pra vocês desse lançamento tão falado, tão pedido aí no vídeo que tá chegadinho. O pessoal pediu, fura a fila Cláudia, fura a fila, nunca tive de nada, fura a fila e fala dele logo. Que é o Rose Revenge, não, Rose Revenge de Valentino Viegas. Tá aqui, gente, testei, né, fiz aí todos os testes que eu podia nesse curto espaço de tempo. E eu tirei todas as minhas conclusões, tirei todas as minhas dúvidas que eu falei pra vocês, né, que eu gosto de zerar as minhas dúvidas antes de fazer o vídeo, pra poder trazer tudo direitinho. E assim, as minhas dúvidas podem ser as de vocês. Então, é o mínimo de dúvida possível trazer aqui no ar pra vocês, ajudar a decisão de uma compra ou não. Estamos aqui, então, com esse perfume lindo, pra quem gosta de rosa. Gente, tem que gostar de rosa, se não gosta, provavelmente não vai gostar. Mas dê uma chance, porque é um perfume muito gostoso. Hoje tá frio, gente, tá friozinha aqui no sul. Mas eu vim, assim, com bastante pele exposta, porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero estar muito cheirosa. Ó, pra começar, olha o borrifador, gente. Vou pôr pertinho aqui, ó, longe. Olha a bruma. É uma bruma. Ele sai em bruma, não é um jato. É muito bom. Esse perfume aqui, ele tem uma pirâmide bem interessante. É, eu vou mostrar pra vocês, e ele me lembrou um perfume que não deu certo comigo. Não deu certo na minha pele, um Dior aí que não deu certo na minha pele. Perguntaram se ele parecia o Agente Provocateur, aquele perfume, é, esse aqui, ó. Eu vou até mostrar, tem gente que não sabe. E tem cheiro de cama. Fiz um vídeo falando sobre ele. Me perguntaram se parecia com ele. Me perguntaram se parecia com o Rosa dos Ventos, o próprio Valentino Viegas. É, me perguntaram se parecia com o Flamentance, do próprio Valentino Viegas. Trouxe tudo aqui pra falar pra vocês. Agora, eu vou falar exatamente dele, que faz, às vezes, de um perfume de uma casa muito famosa, muito cara. Não é em qualquer esquina de perfumaria que a gente encontra um frasco pra gente testar, um tester. É muito difícil. São perfumes caros, não são muito acessíveis. Que é Juliette Rezagan, né? Juliette tem uma arma. E essa aqui é pra sedução. Esse perfume aqui é pra sedução. Mas, antes de qualquer coisa, é um perfume elegante. Muita rosa. Ele é chipre, gente. É um perfume chipre. Chipre é elegância. Pra mim, sabe? É elegância, tradução, elegância. Chipre floral, muita rosa. O que mais que ele tem? Eu vou falar da saída dele, da saída não, vou falar da pirâmide dele, enquanto eu mostro o frasco bem pertinho pra vocês, tá? Então, vamos lá. Ele tem lavanda e bergamota, rosa búlgara, rosa marroquina, patioli. Tem a molécula, né? Izoe super, gerânio, almíscar branco, ambroxan. O ambroxan, sabe, né, gente, que às vezes faz as vezes aqui do âmbar gris, né? Aquele da baleia. Baunilha. O isoe super, aqui no caso, pra mim, ele lembra, ele traz assim um calor balsâmico pra fragrância. Vamos lá. Então, gente, o que que a gente sente na saída? Ele tem uma saída que ela já vem com bastante rosa, mas ele já, ele vem essa rosa, mas na primeira, assim, no primeiro jato que a gente dá, vou fazer isso novamente, ó. A gente sente aqui, sim, a lavanda e sente essa parte quase cítrica, uma floralidade cítrica que vem aqui da bergamota. Essa lavanda, ela tem, dá a impressão aqui que ele colocou em duas partes, ou ela tem uma brincadeirinha aqui com as outras notas, porque ela tem na saída, mas como vem muita rosa, a gente quase não dá muita bola pra ela. E ela acha que fica magoada e se esconde, porque depois ela vai voltar. Ela volta e, atenção, quem não gosta de lavanda, não tenha problemas com ela, porque não é aquela lavanda que a gente encontra em outros perfumes. Ela é mais singela, ela tá aqui pra trazer, junto com a almíscar, um toquezinho mais limpo, mas não é um perfume funcional, não é nada disso. Ela traz um certo frescor, uma certa maciez pra esse perfume, porque ele tem muitas rosas. E rosa demais também, fica uma coisa muito pesada, muito empolada, atalcada. Então, ela aqui vai trazer o equilíbrio junto com as outras notas. Ela está aqui não como principal, ela está aqui como coadjuvante, ela não vai ficar aparecendo, ela vem aqui apenas pra ajudar. Quem não gosta de lavanda, provavelmente nem vai sentir, é uma coisa bem leve. Coisa do meu nariz encrenqueiro, tá certo, gente? Eu até conversei lá com o senhor Valentino Viegas a respeito dessa lavanda. Era uma das dúvidas que eu tinha, comentei inclusive lá no Claudinho. Então, aí a gente sente muito essas rosas. São rosas bem presentes, bem presentes, mas não são rosas sufocantes. Não são aquelas rosas que você vai sentir e vai se lembrar da Idade Média, sabe? Aquela coisa de vestidos de veludo, pesados. Não é assim. São rosas que a gente tem aqui pros nossos dias. Rosas gostosas de sentir, mais leves. O Ambroxan aqui, ele traz um toque mais de áreas abertas, né? Aquela coisa aberta, não é aquela coisa sufocante. Então, ele trouxe essa sensação pra essas rosas. Ele ajudou, entre aspas. Não sei se entre aspas. Ele trouxe essa sensação de uma rosa num campo muito aberto. Então, você sente aquele cheiro, mas não sufoca. Bem interessante, bem interessante mesmo. No meio dessa coisa toda, nós vamos sentindo um patchouli. Não é o patchouli do Angel. Eu sempre falo do Angel porque é o patchouli mais temido aí das pessoas. Não é o patchouli do Angel. É um patchouli de um lugar mais aberto também. A gente não sente ele sufocante, não tão terroso. Um patchouli bem comedido, que conversa com a baunilha. Então, ele não ficou tão seco. Não ficou tão rústico, isso. Não ficou tão rústico. A baunilha trouxe uma certa delicadeza pra esse patchouli. E ele ficou mais interessante. Pra quem não gosta de patchouli, é uma boa dica. Bem interessante. O que foi interessante, bem interessante nesse perfume, foi o gerânio. Na minha pele, é um perfume da Dior, que não deu certo. E que é um perfumaço, mas um perfumaço. Mas que na minha pele, eu jogo no ar, acho uma delícia. Caiu na minha pele e não dá certo. É o Dior Rose and Roses. Porque, eu até fiz vídeo mostrando já, estou tentando gostar dele na minha pele. Porque naquele perfume, o gerânio, na minha pele, fica com cheiro de repelente. Se o gerânio não for bem trabalhado, acontece isso na minha pele, gente. Ele fica com cheiro assim, sabe, pra espantar mosquito da dengue. Fazer o que, gente? Acontece. E o gerânio naquele perfume, tem essa... Na minha pele, traz essa sensação. Fica esse cheiro, sabe? Ficou uma coisa muito triste. Porque é um perfume gostoso. E aqui, nesse daqui, não aconteceu isso. Ele foi muito bem trabalhado. Então, pra quem tem esse problema, como eu tenho, pode ficar tranquilo. Que o gerânio aqui tá muito bem trabalhado. Não ficou esse cheiro. Que dá essa sensação horrorosa. A gente se sente um repelente ambulante, sabe? Pior que não repele, né? O mosquitinho vem mesmo. Então, eu amei. Eu amei. Quando chegou, eu até ria. Eu falava, ai, que gostoso. Porque ele remete um pouco àquele perfume. Remete. Quem tem um, pode ter o outro tranquilamente. Eu tô com ele aqui, inclusive. Olha, eu tô com uma amostrinha aqui pra mostrar pra vocês. Tô com ele aqui. E foi o que eu fiz um vídeo aí. Ele remete, remete a esse perfume. Porque tem rosa, tem gerânio. Tem algumas coisas que são parecidas. Mas não é um perfume parecido com aquele. De jeito nenhum. Mas remete a essa parte do gerânio. Eu fiquei feliz. Muito feliz. Nossa. Foi feliz nisso. Então, foi muito interessante. O Patioli, em alguns momentos, há alguns momentos. Foca aqui, gente. Por favor. Em alguns momentos, ele ficou um pouco, ele lembra, assim, ampassam. Bem mais leve. Bem mais diluído. Vamos usar esse termo, né? Ele lembra um pouco este daqui, ó. Do Python and Flowers. Mas não é pesado, não é carregado, não é isso. Em alguns momentos, ele brinca com esse cheirinho. Com esse cheirinho. Quem conheceu o Midnight Poison, aquele azul, a maçãzinha azul, também pode pensar. Mas é bem diluído. É uma coisa leve. Vai lembrar. Vai lembrar, mas não é tão potente, não é tão escandaloso como é esse e como era o Midnight Poison, viu? Então, é bem ampassam mesmo. É uma coisa que vai lembrar, vai trazer, assim, olha, lembra aquele. Mas já passa. Mas, para o final, essa lavanda volta, gente. Ela volta com o almíscar, mas ela volta leve também. Rosas, rosas, rosas. Essas reinam. Essas reinam. E elas ficam brincando com todas as outras notas. Mas elas são o principal aqui personagem desse perfume. Elas reinam. Não são rosas pesadas, como eu disse. No final, fica um atalcadinho de rosas. E essa baunilha que brinca ali, como eu falei para vocês, tirou aquela coisa rústica do... É um chipre. É um chipre. Não tem como. É uma coisa elegante. E essa baunilha que brinca ali, como eu falei para vocês, tirou aquela coisa rústica do patchouli. Ele lembra realmente, Cláudia, esse agente provocateur? Ele lembra o rosa dos ventos, do próprio Valentino Viegas? O Fomentance, que é o Narciso Rodrigues for Her, o Eau de Parfum. Então, gente, foram todos os testes que eu fiz. E eu vou falar para vocês. Ui! Agora, eu vou fazer o momento já. Gente, se inscreva aqui no canal. Clique no sininho. Dê joinha. Não vá embora sem dar o joinha. Fiz muita pesquisa, muito teste para falar para vocês. Então, dê um joinha aí. Fique com a gente. Comente. Comente bastante. Você já comprou esse perfume do Valentino? O que você achou? Está curioso? Está curiosa? Ficou alguma dúvida ainda? Até o final do vídeo, eu vou falar mais coisas. Tem alguma dúvida? Comenta aí. Vem fazer parte da nossa turma, que é muito interessante. E eu quero ler o seu comentário lá no Claudinha, tá bom? Uma outra coisa, gente. Eu até marquei aqui, ó. O Iso e Super, né? Deixou ele... Eu falei já, né, gente? Que deixa ele, assim, um ambaradinho gostoso. O que a gente pode falar mais? O almíscar aqui, gente, ele é um almíscar confortável. Confortável. Mas ele tem, sim, um toque um tanto animálico. Um tanto, não é? Por isso que eu falei lá no Claudinha. Essa lavanda, ela ajuda esse almíscar. Ela traz junto com esse almíscar. Cuidado, a lavanda não é protagonista. Você não vai sentir lavando o tempo todo. Não é isso. Ela veio aqui temperar, entre aspas, esse almíscar. Pra não deixar ele, assim, bem animálico. Porque senão esse perfume seria mais... Ai, vamos por assim, entre aspas, mais safado. Ele não é. Ele chegou, assim, sabe? Num patamar mais de elegância, né? Então a lavanda trouxe pra esse almíscar. Puxou. Ele falou, olha, meu querido. Vamos pro lado aqui do conforto. Do limpo. Sem ser um perfume de limpeza. Porque ele é de rosa. Ele é chipre. Ele é elegante. Ele é pra momentos. Ele é de sedução, sim. Mas você pode usar em qualquer ocasião. Desde que esteja um ambiente climatizado. Ou um friozinho. Não é um perfume doce. Apesar dessa baunilha. Essa baunilha tá aqui pra conversar com as outras notas. E não deixar que nada fique em excesso. Não é um perfume doce. Tem rosa. Mas não é um perfume doce. A baunilha tá aqui. Que não é... Não vai influenciar no resultado final das rosas. Não vai influenciar. Mudou um pouco o senhor Patchouli. Tá certo, gente? Talvez também o Gerânio ali. Talvez. Então vamos lá. Respondendo as perguntas. Já falei que ele lembra um pouquinho. Algumas partes am passando o nosso Python and Flowers. Mas aquela coisa assim, gente. O Python and Flowers tá aqui. E ele tá aqui. Olha, aquelas nuances aqui embaixo. Quase não aparecem. É assim, tá? Então quem gosta do Python and Flowers vai gostar dele. Quem não gosta vai gostar também. Ele se parece com o Rosa dos Ventos? Não, gente. Não tem nada a ver com o Rosa dos Ventos. Não, não tem nada a ver. Bem diferente. Quem tem um pode ter o outro tranquilamente. Porque não vai ter... Vai ter perfumes totalmente diferentes. Com a mesma elegância. Porém, totalmente diferentes. São diversidades dentro do seu armário. Tá certo? Ele se parece com o Fomantanzi, o nosso Narciso Rodrigues. E esse daqui é perfeito, né, gente? Ele tem uma similaridade no que diz respeito a Rosas e a Olmiscar. Só isso. Mais nada, gente. Você vai lembrar, sim. Mas ele... O Rose Revenge, ele tem uma personalidade muito própria. Você pode ter os dois no seu armário sem problema nenhum. Não vai ficar... Poxa, eu tenho dois iguais. Ou são muito parecidos. Ou vão na mesma linha. Não. São diferentes. Pode ter os dois sem problema nenhum. Sem problema nenhum, viu? São diferentes. Esse aqui eu acho mais executiva, sabe? Eu acho uma coisa, assim, mais poderosa no sentido, assim... A qualquer lugar, né, gente? Mas no sentido de você vai trabalhar e tal, né? E você é poderosa, poderoso. Esse aqui também. Mas... Ai, gente. Eu acho ele, assim, uma coisa mais Oscar. Sabe? Eu acho ele mais Oscar. Nossa! Mas vai de carpe de... E ao mesmo tempo, assim, sabe? A pessoa que já tá... Olha, é hoje. Ele se parece com o agente provocador. Gente, eu borrifei o agente provocador. Testei ele. Açaí... O agente provocador é muito safado. Ele é muito safado. Ele é um perfume com cheiro de cama. De cama usada mesmo. E abusada durante a noite. Um casal muito louco, sabe? É... Lá no final, muito no final, na secagem. Vai dar uma lembradinha. Mas não... Nossa! Não tem nada a ver. Quem comprar um... Quem tem... Pode comprar outro. Tranquila. Ixi, gente. Tranquilamente. De olho fechado. Pode ter os dois. Mas quem tem este... É... Não vai comprar este pensando... Quem tem vontade de conhecer este... Quem tem curiosidade... Foi perguntado pra mim lá no... No Claudinha. Infelizmente, der pra ir essa pessoa. Não é parecido, não. Viu? São bem diferentes. Pode ter os dois. Quem tem um e quem tem o outro. É... Porque vai ter perfumes diferentes e maravilhosos. Esse aqui é muito safado. Esse não, gente. Esse aqui tem uma safadeza que você vai descobrindo aos poucos. Esse aqui é logo de cara. Nossa! Esse aqui já é, sabe? Já tá escrito na testa. Tá certo? E ele tem, sim, muito mais coisa do Miss Dior Rose & Rose. Não muito mais. Ele lembra um pouco por causa desse gerânio. Mas esse daqui não deu certo na minha pele. Infelizmente. Estou tentando dar mais chance. Quem sabe eu consiga, né? É... Se forem comprar qualquer coisa lá no site do Valentino Viegas. Qualquer coisa, gente. Naquele site maravilhoso. Vocês viram que aqui eu trouxe até algumas sugestões. Usem o cupom do canal que é Claudinha. Tudo junto em maiúsculo. Né? Claudinha. Não tem como você separar também, né, Claudinha? E vocês têm 10% de desconto. É... Ficou dúvida? Repito. Escreve aí. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Ter com nós. E cada dia. Tchau, tchau.